Galera, começando mais um vídeo pra vocês, aqui é Sandro Silva do Caça Sobrenatural E hoje a gente tá aqui no local, né, um motel assombrado, gente E tem uma história muito, muito cabulosa aqui no local Eu já vou tá contando pra vocês Antes tá aí o Rafael na câmera Salve galera do Caça, tamo aí pra mais uma, Sandro E esse aqui, olha, já na internet tava fazendo barulho, né Cara, a gente tá escutando passo, gente Tem passo aqui Andando, cara, porque aqui é tipo um terreiro, né, cara Então tipo assim, a gente escuta barulho de pedra, de passo Não é muito cabuloso Eu vou tá deixando duas câmeras de visão noturna nesse local Mas gente, só contando pra vocês a história desse motel O Rafael ficou de cara, né, cara Muito, tá louco Muito cabuloso, muito macabro a história desse local Aqui então, gente, como era um motel Escutou? Andando de novo, cara Como era um motel, gente, aqui O que aconteceu? Aqui, duas garotas de programa Acabaram sendo mortas Num desses quartos, né Por alguns caras, né Que acho que, não sei se descobriram até hoje Como que foi Mas eu sei que elas apareceram mortas Depois de tudo isso Esse local ficou muito Mas muito assombrado E... Então, bastante gente indicou esse local pra gente E a gente veio gravar Com a intenção De captar alguma coisa, né, cara O trucador está acionando isso Nossa, vai tocar na história, mano Olha, tranquilo Sei lá, na pontinha, mano Cara, impressionante No vermelho, velho Gente Então é a história Que duas garotas de programa morreram aqui Depois disso daí Ficou assombrado Tanto que o Du não abandonou, né, cara Nem quis mais É... Tocar o ambiente Porque disse que Acontecia muita coisa paranormal aqui Vamos ligar a visão noturna E vamos começar essa investigação Gente Super like no vídeo Se inscreva no canal Ativa o sininho E bora pra mais uma investigação Do caça sobrenatural Vamos lá Like no vídeo Cara, impressionante, mano Sejam estacionadas Câmeras de visão noturna, cara E a gente vai começar agora A investigação Começamos por esse último quarto? Podemos Olá, licença Licença Cara, o único problema É que não definiram qual quarto Que as mulheres não... Que aconteceu, né Vou botar ali você Uhum Ai, ai Já me deu um ruim Passa, cara O cheiro aqui e tal Tá muito cheiro forte aqui, cara O cheiro tá muito forte Sai, sai, sai Deixa eu só filmar aqui Tá O odor tá muito forte Entendeu agora, né Uhum Tem umas coisas aqui, Sando Não são? Vou ver Nossa, de novo, cara Andou 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 mesmo, cara Que estranho Pega aí Uhum Ó, podia pegar minha lanterninha lá Pega lá pra mim Uhum Não, pode ir Deixa eu gravando aqui Se é uma busca lá Ai, tu tá com o cabo Tá com o cabo Deixa que eu vou lá Nossa Nossa Hã? Dei forte Lanterna? Uhum Muito forte ou não? Ai, caralho Minha cabeça Que? Essa senhora bateu bem no meu Olha Dei forte, cara Vou deixar ela mais fraca Cheguei Vamos lá Cara Parecia que tinha jeito que parava aqui Uhum Olha essa barra aí Olha, mano Caramba, cara Olá, tem alguém aqui? Não Tem o que vem aqui atrás Não tem nada O que é bom aqui é o K2, cara Tá de bom? Deixa eu não filmar aqui Deixa eu ir lá Vem 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 Olha, cara O que é isso? Até explica tudo, né Não Nossa Cara, imagina assim A história Duas mulheres mortas aqui, cara Pros caras abandonarem Por causa de tanta fantasma Tinha coisa de mendigo aí, cara Não é que é engraçado Que coisa Você foi Não tem mendigo aqui, mano Pois é, cara Que estranho Coisas Bem, não é normal O que é isso? Cara, tem negócio de abelha ali Cuidado Nossa, isso é grande Não bata muita luz ali Nossa, olha aqui, cara Caramba Olha esse quarto Aqui tá caindo, cara Tá perigoso aqui Quartinho aqui Nossa senhora, tudo podre Pô, esse aqui tá caindo Isso aí daí O cheiro aqui, né? Cheiro estranho Deixa as pessoas faziam uma necessidade ali, cara Uhum, tá muito forte Desculpa, gente, mas Imagina Muito forte, cara Muito forte o cheiro, mano Só assim, ora Tive algum espírito aqui no local Viemos hoje Pra uma comunicação com você Se você quiser Esse que vai no mesmo quarto Esse acho que foi o primeiro que a gente foi Não Ah, não Esse acho que a gente não foi É Tem até coxão aqui, ó Nossa Vamos com a 2, tá tranquilo O cheiro tá forte aí também Tá muito forte, cara Gente, dificuldade de gravar É grande, cara Cheirou muito Tem fezes por todo lado Exatamente Tem aquele quarto lá, né? Tem aqui lá no fundo, né? Tem aqui, ó, também Cara, fala que é assombrado, mas Até o momento tá de boa, né? Até o momento Olha aí, ó Nossa, ainda tem colchões aqui Como eu digo Nem mendigo para aqui, cara Pra um dia que tá frio hoje, cara Aqui nesse ambiente Tinha que ter, tinha que ter mendigo, cara Uhum, tinha que ter Você tá entendendo? Não é que é estranho? É estranho A gente tá de camisa, mas tá muito frio Tá muito frio, cara Tá, tipo, 8 graus, né? Mais ou menos Por aí Se tiver menos Escutou uma voz? Será que não foi aqui? Deixa eu ir no banheiro ver, né? Tem o calor escrito, tá Como eu falei, a história que a gente tem É que duas mulheres morreram aqui, né? Ó Você viu o Cadô, aí, mano? É nesse quarto que as mulheres morreram? Meu Deus do céu, Rafael Vocês morreram aqui? Nesse quarto? Caramba, cara É... Quem foram... Vocês sabem quem foram que assassinaram você aqui? Sabe quem foram os homens? Vocês têm recordação de quem foi? Meu Deus do céu Tá respondendo você, cara Tá respondendo o K2 Impressionante, né, cara? Doisinho Pontinho Meu Deus, cara É o único lugar que o K2 acendeu, cara Tem mais quarto, Rafael? Quer ir lá ver? Nossa, que frio, cara Nossa, tem mais quarto aqui Nossa, esse cor aqui é grande Cara, aqui tá fechado Tá fechado? Fechado Cara O que que você acha? No meu ver Tudo tá indicando que É naquele quarto, cara Também tô achando, sabe? Olha aí, ó K2 Tá bem tranquilo aqui Não aciona nada E lá, sonho forte Para ver, ó, gente Ó, o K2, ó O K2 falsificado Se você fazer isso aqui, ó Ele acende Né? Uhum Esse aqui é um K2 americano, gente, ó Ele pode acordar que ele não pode Não vai acender, cara Eu vejo muita gente usando Mandando vídeo pra mim com o K2 falsificado Tipo, balançando Ou batendo nele E ele acendendo, sabe? Porque é falsificado Cara Gente, eu vou Ah, churrasqueira aqui, ó Acho que ele só desagou Pra trás tem uma árvore Cabulosa ali, ó Tá vendo? Nossa É cabulosa, né? Vê mais, cara? Deixa eu bater na luz Parece certo? Uhum Cabuloso, né? Caramba Cara, o lugar aqui é... Estranho, velho Bom, Rafael Eu acho que é naquele quarto ali, mano Também acho Tá ligado? Nossa Tá ligado, cara Escutou? Escutou estouro, mano O que foi isso? É isso? Nossa, cara Você tá louco, Samuel? Passou um negócio aqui, mano Passou um vulto preto pro lado do banheiro, cara Você tá louco? Tô falando sério, mano Não Tem alguém aí? Ó São vocês? Que morrendo aqui? É esse quarto, então? Meu Deus do céu, mano Olha, tô todo arrepiado, mano E não é de frio, cara É esse quarto, Rafael? Você viu o estouro que deu, cara? Sim, claro, cara Ô, Rafael, depois do estouro Escutou a batida? Foi na porta ali, cara Foi ali dentro do banheiro, Mati Cara, depois daquele barulhão que fez Eu vi um vulto passando aqui Um vulto saiu daqui, ó Ele entrou direto pro banheiro Um vulto preto, cara Agora sai Cara, vamos fazer o spirit box aqui, mano? Nos escutou? Uhum Uma coisa andou perto de você Tem algum espírito aqui no local? Tem algum espírito aqui no local? Tem alguém aqui pra conversar com a gente? Tem 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 Gostaria de saber Se você pode se identificar Qual é o seu nome? Gabriel Caramba Gabriel Gabriel Nossa, eu me arrepiei tudo aqui É nítido, mano Ô, Gabriele Oi Caramba, você que está respondendo lá Gabriel, você que está assombrando o local Desculpa falar dessa forma É você que está aqui, perdida Pode falar com a gente, Gabriele Desculpa 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 Gabriela, você sabe que já faleceu? Você sabe que já faleceu? Sim 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 Sim, sim É... E tem mais alguém aqui com você? Tem 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 É outra menina que faleceu aqui? Sim 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 Mas, Gabriele Eu sei que a morte de vocês foi muito violenta Acabaram matando vocês aqui Sim 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 Mas, por que que você não busca um local melhor aqui? Eu sei que você morreu aqui, mas não tem por que vocês ficarem aprisionados aqui Não consigo Não consigo Não consigo Ela falou que não consigo Uhum Tem alguém aprisionando vocês aqui? Sim 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 Tá, mas a gente pode ajudar você Mas depende de você querer Se você aceitar a nossa ajuda Podemos ajudar você a sair daqui Você... Eu quero perguntar pra você Você lembra de como foi a sua morte aqui? Não 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 Ela não lembra como ela morreu? Não Tá, eu sei que você não lembra Mas... Mas... É... Alguns homens acabaram... Assassinando vocês aqui E vocês ficaram perdidos aqui no local Nossa, cara Pesou Não, cara Cara do céu Deu uma emoção, cara Tô forte, cara Não é? Um pouquinho Eu acho que eu tô sentindo o que o espírito tá sentindo, cara Nossa Tá de chorar, cara Sério, mas... Sim Ela falou sim Você que tá perto de mim, né Eu tô sentindo a tua emoção É isso Você se aproximou de mim, né Muito perto Tá Eu quero ajudar vocês Indiferente do que vocês fizeram Ou que vocês foram em outra vida Não me interessa Eu só quero ajudar vocês aqui no local Pra vocês saírem daqui Não atormentarem mais esse local O dono já pediu pra gente vir aqui Pra tentar limpar esse lugar, né Até não tinha nem comentado isso, né É verdade É verdade Ele disse que vai destruir tudo, né, cara Se não for Bora o que tá aqui Sei Sei sim Ela falou Então, esse local Esse local vai ser destruído Aqui não vai ser mais a casa de vocês Por que vocês não vão embora daqui? Não posso Não posso Claro, não pode ter alguém aprisionando eles aqui Nossa, cara Naquela hora me deu uma emoção, cara Sabe, muito grande, cara Tentei me conter, é sério mesmo Tem vontade de chorar, cara Que estranho, né É aproximação, Rafael O espírito passa o sentimento que ela tá Só que ela não sabe como que ela morreu Ela não sabe Sentiu a sintonia que fosse Ela falou Estou morta Caramba Pode perguntar Qual é o nome da outra menina? Você escutou? Uhum Falou Gi Eu não entendi direito Falou Gi Gi? Gi Deve ser Gisele Sei lá Deve ser Tá Vocês duas estão aqui Podemos ajudar vocês aí Pra um local melhor Vamos Eu oriento vocês Eu ajudo Dentro do que eu posso Eu posso estar chamando a espiritualidade aqui Pra encaminhar vocês Não posso Não posso O que que tá acontecendo? Falou não posso Escutou o barulho, mano Meu Deus Aquele negócio mexeu, cara Aquele ferro mexeu, cara Foi um barulho parecido com ferro, mano Foi naquele canto, Rafael Acelerou o meu coração Acelerou, cara Pegou a gente surpresa Viu? Não precisa fazer manifestações A gente sabe que vocês estão aqui Mas a gente quer ajudar vocês Se vocês começarem a fazer manifestações Não vamos poder ajudar Você aceita a nossa ajuda? Nossa, foi nítido, né? Foi nítido Sim, sim Falou Uhum Tá Eu vou pedir pra vocês Pra que vocês agora fiquem em paz Não é hora de vocês sentirem raiva Decepção Tudo sentimento ruim O que aconteceu aqui com vocês Era algo que estava na Estava a marcar no caminho de vocês Vocês devem agora seguir em paz Paz Falou paz Uhum Instalou o teto Tá, vamos seguir em paz Então eu vou ajudar vocês A saírem daqui Aceito Caramba, cara Foi um Cara, eu acho sim, Rafael Então a gente vai se despedir agora Obrigado pela comunicação Eu já vou orientar vocês Passa Vamos parar a comunicação com o aparelho Ok Então A questão do Spirit Box, gente Foi sensacional A manifestação que fez ali, né, cara Deixou, cara Deixou o negócio ali Impressionante Gente, aqui a questão é assim A gente ajudar o espírito, cara O espírito está perdido A gente precisa ajudar eles Independente Eu já falei Independente do que eles foram Em outra vida Não nos interessa, cara Acho que a gente tem que ter esse amor De ajudar o próximo Ajudar o irmão, né, cara Então vamos estender o braço Para eles A comunicação com a do Spirit Box Foi sensacional, cara Não tem nem palavras, Rafael Uhum Né A comunicação muito clara Legível É Deu para entender Que eles estão perdidos aqui Mas eles aceitaram ajuda, cara Isso é verdade Eu acho que a gente pode, Rafael É Ajudar eles agora A encaminhar, cara Né Uhum Vamos encaminhar eles O espírito pode ser O que for, né Você não tem que ajudar, né Sempre, cara Independente da sua profissão Ou o que faz Exatamente Vamos ajudar eles Vamos encaminhar Essas almas Essas duas garotas, né Com certeza deveriam ser Mulheres novas, né, cara Foi ceifada Talvez pela escolha errada, né Mas não cabe a ninguém A julgar, cara Vamos fazer oração Aqui para elas E que bom Que eles aceitaram a ajuda, cara Isso daí Já Ganhou Ganhou uma investigação, cara Isso é verdade Foi impressionante Gente, cerrando o vídeo para vocês Super like no vídeo Se inscreva no canal Como eu falo A investigação nossa é real O que aconteceu Aconteceu Não aconteceu tanta coisa aqui Mas o Spirit Box Foi fundamental Para a gente encaminhar o espírito Eu já acabei de fazer oração Aqui, acendi uma vela ali no fundo E a gente está tentando encaminhar Essas pobres garotas Que morreram aqui nesse local Né, Rafael Verdade E só vou pedindo para a galera Fortalecendo o super like no vídeo Se inscrever no canal E ativar o sininho Cara É muito, muito importante Gente O YouTube não está notificando os vídeos Então você que está assistindo agora Você tem que entrar no canal Porque segunda, quarta e sexta Sempre tem a investigação 11h30 da manhã 11h30 da manhã Tem vídeo aqui no canal E estamos com vídeo de quase todo dia Né, cara Quase todo dia Então Você que quer acompanhar Acesse o canal Caça Sobrenatural Porque às vezes o YouTube Não vai te notificar Então não adianta ficar esperando Né Já aconteceu, Rafael De pessoas dizer assim Sandro Eu estava esperando Não fui notificado Gente O YouTube não está notificando Então você tem que entrar lá No canal Para ver se tem vídeo novo Né Não é verdade Vai valer a pena Super like Gente, se encontramos Num próximo vídeo Um abração Falou Valeu Tchau Tchau